Música Mais de 300 pessoas participaram domingo na tradicional matança do borrego promovida pela Junta de Freguesia da Sé no bairro dos Covões em Porto Alegre. Esta iniciativa tem como objetivo preservar uma tradição já com alguns anos mas faz também parte da estratégia descentralizadora de atividades desenvolvida pela Junta de Freguesia da Sé. Temos feito em dois bairros emblemáticos da freguesia, no Otaleão, nos assentos. Há novos bairros que estão a surgir, também temos que descentralizar e desta vez trouxemos aqui para o bairro dos Covões e para o Banalto que está a resultar muito bem. Está aqui um sítio ótimo para as pessoas estarem. Temos uma quantidade de pessoas que estão a aparecer e que estão a aderir. Temos cerca de 300 inscrições. Está a correr bem. É, no fundo também um dos objetivos é preservar esta tradição. É, temos que preservar esta tradição e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas possam sair e conviver e estar e participar. A vez que começamos a sair de casa e a vez de estarmos sempre enfiados em casa. A Matança do Borrego contou com a colaboração do Grupo Folclórico e Cultural da Boa Vista apostado também em reavivar as tradições. Nós, no Rancho da Boa Vista, cumprimos uma missão que é o reavivar de uma tradição. Em Porto Alegre, há uns anos atrás, era o uso frequente ver as famílias em confraternização pela Serra de Samameda, na altura da Páscoa, a comer o borrego. O Boa Vista cumpre esse papel, o reavivar de uma tradição, em colaboração com a Junta Ferencia da Sé, que nos apoia monetariamente e financeiramente e também está, digamos, emboída do mesmo objetivo do Grupo, que é o reavivar destas tradições. Juntamos estas duas entidades e cumprimos assim um papel que é o reavivar da tradição da Matança do Borrego. Oxalá, as pessoas em Porto Alegre se lembrem disso e começam cada vez mais, todos em convívio, nesta altura, porque é uma altura que se juntam as famílias também todas. E nós cumprimos essa missão, são organizações que não sempre muito trabalho, nós estamos a trabalhar nisto já desde quinta-feira, são sete borregos, estamos a confeccionar para 300 pessoas, mas fazemos isto de bom agrado, porque quem corre por gosto não cansa. E nós estamos aqui por amor à camisola e à causa da cultura popular. E aí Legenda Adriana Zanotto